Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês 20 produtos que você compra com menos de 20 reais, tá? Eu não vou ficar falando, ah, esse aqui é menos, porque todos que eu vou mostrar vai ser menos de 20, tá? Então é isso, espero que vocês gostem. Primeiro eu vou começar com os produtos de pele. Então, tônico vai ser esse aqui, da Natural Line, é o tônico facial, ideal pra passar antes de passar o primer, de passar a base, né? Aí tem essa linha aqui da Dylos, que é de pré-maquiagem, esse aqui é de limpeza também, é o passo 1, que também é muito bom pra limpar a pele. Aí já pra hidratar tem esse creme aqui da Avon, ele é como se fosse um BB Cream, mas ele fala aqui base hidratante, né? Então é como se fosse uma basezinha hidratante, mas não tem cobertura, tá? Ele tem proteção solar, é muito bom. Aí base, tem essa aqui, a Intense, da Boticário, ela é cobertura leve, leve a média, se você quiser, você pode construir camadas com ela. E ela também é menos de 20 reais, é bom porque ela tem FPS também, FPS 12. Aí o primer, que eu deveria ter lançado antes da base, não tem problema, esse da Vult, ele custa em torno de 20 reais, só que eu tenho o da Dylos, que eu paguei 21, esse aqui. Eu não deixei na lista porque ele passa dos 20 reais, mas se fosse pra comprar, eu prefiro esse. O da Vult é bom, mas o da Dylos eu achei muito melhor. Então, um realzinho de diferença, né? Pelo menos aqui tem esse preço, quando você for comprar você pode ver também, mas na minha opinião o da Dylos é melhor, depois eu vou fazer resenha dele, tá? Aí deixei esses lencinhos aqui da Rica também, que são 4 reais, ó, tá até o precinho aqui. Aí continuando em pele, o pó compacto vai ser esse da Vult, que ele é muito bom, gente, ó. Tô adorando essa embalagem dele, achei uma gracinha. E o preço é ótimo, né? Também em Vult tem o Soleil, que ele é bronzer, né, com iluminador, eu só uso essa parte aqui, mas esse lado ele fala que é iluminador também, né, indispensável, eu adoro, sempre uso, sempre tô usando ele também. Aí agora, lápis de olho, esse aqui da Maybelline, ele tá na embalagem, porque eu não achei o outro que eu tenho aberto, tá? Mas ele é o Expert Eyes, esse é da cor preta, é muito bom também. Delineador vai ser esse aqui, líquido, da Vult. E o Jumbo da NYX, também, menos de 20 reais. Aí, primer pra sombras, tem esse da Colos, que eu sempre uso também, gosto muito dele. Aí, vamos entrar em sombras, tem esse duo de sombras da Dynos, que eu ganhei. Aí, ele vem com uma sombrinha clara, que dá pra iluminar, né, e outra sombrinha mais escura, elas combinam muito bem. Fica muito lindo usar as duas juntas. Aí, tem esse quinteto de sombras da Vult, que esse aqui, ele é o Classic, cor 2. Aí, vem essas sombrinhas, ideal pra levar na bolsa, né? Tem tons de rosa, tons... É, rosinha mais clara, que dá pra iluminar, marrom. Tem o perolado, o marrom mais escuro. Esse marrom aqui, dá até pra corrigir as sobrancelhas, se você for loira, né? Então, muito bom, também, menos de 20 reais. Aí, pra fechar, lábios, tem o Carmex, que é o hidratante labial, muito bom. Tem outro aqui, que é da Pierre Pardon. Esse aqui é Tutti Frutti, é uma delícia. Também, bem menos que 20 reais, menos que 10 reais. Aí, pra fechar, vou colocar esse gloss aqui, que tá até nos favoritos. Agora, vamos ver se esses produtos estão até nos meus favoritos do mês. Que esse aqui é a cor ciumenta, da Felicitá. Eu já mostrei ele nos favoritos, mas eu vou mostrar aqui de novo, caso vocês não tenham visto. Vou mostrar aqui de novo. Eu sou apaixonada por essa cor, gente. Olha só, que cor linda. Adorei. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver mais algum outro produto que você tem, por menos de 20 reais, quiser me falar, é só comentar aí embaixo, comentar no blog, tá bom? Grande beijo e até a próxima. De pó, blush, contorno, tem de sombra pra esfumar, pra aplicar sombra. Tem vassourinha, tem chanfrado, tem pra aplicar delineador, batom, tem pincel lápis, espondinha, tem pra sobrancelha também, tá? Então... Então...